Boa, já me pega, já me pega Pega, 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 não solta, não solta, não solta, não solta Pega, pega o braço, pega, pega, pega Segura o triângulo, segura Se você mora em Springfield, Brasil Jiu Jitsu é para você Se você mora em Springfield, Massa e quer aprender Brasil Jiu Jitsu Esse é o lugar onde eu aprendi a ganhar todas as minhas fãs Aqui, nós temos todos os tools para criar um campeão Esse é Eduardo Nascimento, o BJJ World Champion Esse é Edson Oliveira, o BJJ Brasil Champion Ele é o campeão de todo o Brasil e é um grande ensino de mistura de mistura A uéria, as minhas fãs não são fãs Apenas, na penas Apenas, apenas Apenas Se você conseguir rurgir eles, rurgir ele Apenas Apenas Se alguém quiser vir aqui e aprender brasilian Jiu Jitsu e misturar o artigo marcial Artes, quem lhe ensinaria? Seria os mesmos que você nos mostrou? Aqui nos treinando é o UFC Fighter Gabriel Gonzaga, o campeão mundial BJJ Eduardo Nascimento, o campeão brasileiro Edson Oliveira e o campeão Pan-Americano Marco Alvin. Uau, então você tem realmente bons pessoas. Não dá pra esticar o branco pra ficar perdendo muita força aí, César. Boa, agora não deixa ele não. Agora vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar. Raspeta aí, César. Segura, 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 segura. Não solta, não solta, César. Não solta, César. Não solta, César. Não solta. Não solta, César. Triângulo. Pega, 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 pega. Segura, fecha o triângulo, César. Bateu. Boa. Boa. Aqui, aqui. This cage is where I was trained last for the Brazilian Jiu Jitsu Naga Championship where I won all my fights, no exception. The results couldn't have been different. I was trained by Eduardo Nascimento, Brazilian Jiu Jitsu World Champion. Marco Alvin, Pan American Brazilian Jiu Jitsu Champion. Edson Oliveira, Brazil's Brazilian Jiu Jitsu Champion. And Gabriel Gonzaga, UFC fighter and also World Champion, Brazilian Jiu Jitsu World Champion. If any other kid comes here and trains, you will have a great opportunity of winning any championship because you will be trained by the best around. If you want to fly like an eagle, don't stay among the chickens. Stay among the eagles. So come train here.